Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu não combinei com o senador Álvaro Dias, mas a minha palavra de preocupação hoje e de alerta tem muito a ver com o que sua excelência acabou de falar, com uma componente que recolhi das conversas que tive nesse fim de semana, do meu Estado e fora do meu Estado, com pessoas do povo, principalmente no que diz respeito à preocupação com a inflação. Eu tive a oportunidade de há uns uma caixa, uma moça, a quem eu estava pagando com a minha esposa a conta de uma feira no domingo e da observação que ela fez na hora em que eu perguntei a ela se as pessoas estavam reclamando muito da alta no preço da feira. E ela levantou o rosto e disse com muita franqueza e muito, reclamando e muito. Para mim aquilo falou tudo porque ela traduziu para mim o que eu tenho percebido. Há uma preocupação, uma queixa geral nas classes em que a compra do alimento é uma coisa que está diretamente ligada ao poder de compra de cada um. Porque existe uma família no Brasil, aí de classe A a B, em que a feira não pesa tanto no orçamento doméstico, mas nas pessoas de classe C, de classe D, de classe E, a feira é tudo. E o poder de compra é violentamente afetado pela inflação. Na hora em que a inflação se instala, a primeira coisa que as pessoas perdem é poder de compra, passam a não poder comprar. De 15 em 15 dias é uma coisa que compravam, a mesma quantidade de alimentos, de produtos, de medicamentos, enfim, daquilo que o seu dia a dia exige. Uma coisa que eu pude perceber, eu fui a Paulo dos Ferros, fui a Francisco Dantas, fui a Porto Alegre, fui a Riacho da Cruz, são municípios do alto oeste do meu estado. Duas coisas me foram ditas lá, nesses municípios, onde até está chovendo, o pasto está abundante, não há muita água junta, mas o clima não é de tensão, senador Figueiró. As pessoas estão aliviadas até porque choveu um pouco. As pessoas até têm a expectativa de vir acolher uma safra, porque, como eles dizem, o inverno esse ano, o inverno lá é época de chuva, como o senador Inácio Arruda sabe. O inverno desse ano é inverno plantador. Me disse o prefeito de Angicos, é um inverno fino, frequente, constante, onde em se plantando feijão ou milho, a safra vem, porque a planta é alimentada com permanência por chuva e faz com que a planta frutifique e dê uma safra boa. Mas eu conversava com as pessoas, enquanto fazia essas constatações todas. As pessoas com o espírito leve, mas as pessoas me diziam claramente. Uma coisa que eu não tinha mais percebido. Quando as pessoas tinham uma rendazinha suficiente para elas fazerem a feira de 15 em 15 dias, elas não se apercebiam com tanta profundidade da elevação dos preços dos produtos, do óleo, do feijão, da farinha, da carne, do frango, da manteiga, enfim, daquilo que comem, que compram para comer. Porque o orçamentozinho era suficiente para fazer a feira de 15 em 15 dias. Com a instalação da inflação, que vem ocorrendo progressivamente, de uns tempos para cá, as pessoas começaram a perder a condição de fazer a feira quinzenal e passaram a fazer a feira semanal. Para poder fazer a pechincha, poderem tentar, com o pouco dinheiro de que dispõem, comprar aquilo que podem comprar, tendo o dinheiro no bolso para comprar. E aí, a avaliação dos preços passa a ser não quinzenal, passa a ser semanal. E aí, a percepção da inflação é muito mais real, é muito mais verdadeira, é muito mais frequente, é feita de semana em semana. E as pessoas estão claramente preocupadas com a inflação, incomodadas com a inflação, que não é aquela anunciada a cada intervalo de tempo pelo governo. Porque a inflação de alimentos é bem maior do que a inflação geral. A inflação de alimentos hoje, lamentavelmente, anda à volta de 9, 10%, enquanto a inflação anunciada chega a 6,25%, 6,3%. Se bem que, em exceção, e uma coisa, senador Figueroa, no governo Dilma, quase em mês nenhum se atingiu a meta de inflação para o centro da meta, de 4,5% a 6,5%, sempre esteve muito acima do centro da meta. Eu não quero dizer que 6,5% seja inflação catastrófica, mas é uma inflação que está já incomodando as pessoas e prejudicando no poder de compra das pessoas. E aí é onde entra a colocação que eu quero fazer. A Presidente da República, quando assumiu, prometeu que, no final do governo dela, os juros seriam menores, a inflação seria menor e os investimentos seriam muito maiores. Os juros estão maiores, a inflação está maior e os investimentos são ridículos. É tudo pior. Até aí se aguenta bem. O que não se aguenta é o que eu vou dizer que é a minha razão maior de preocupação. Senador Figueroa, a Presidente Dilma foi Ministra de Minas e Energia. Ela é tida como uma grande gerente, como uma administradora de mão cheia e uma craque em matéria de administração de energia. Sua Excelência, ano passado, ocupou uma cadeia de rádio e televisão para anunciar o abaixamento de 20% da tarifa da energia elétrica. Eu, como brasileiro, eu, como V. Exª, como os senhores todos e como os milhões de brasileiros que assistiram, devem ter confiado completamente, porque quem estava anunciando aquilo, primeiro, era a Presidente da República. Segundo, era a gestora anterior das minas de energia. Terceiro, era um experto, teoricamente, em matéria de capacidade do Brasil produzir e entregar energia para os seus consumidores. Era, portanto, um anúncio feito em cadeia de rádio e televisão, de forma bombástica, um anúncio em quem os brasileiros confiaram por inteiro, em que os brasileiros confiaram por inteiro. Não deu seis meses. O anúncio feito em cadeia de rádio e televisão de que a tarifa de energia elétrica iria cair 20% produziu o que nós, lamentavelmente, estamos assistindo. Eu confesso à V. Exª que estou apavorado não só com o apagão que pode vir a acontecer, mas com o apagão da inflação que vai recrudescer em 2015. A Presidente, quando anunciou, deveria ter a obrigação de saber qual era a capacidade instalada de energia hidrelétrica brasileira. Devia ter a obrigação de saber que a energia eólica, implantada por mãos privadas, os cataventos no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, estariam prontos e os leões estariam prontos, os linhões estariam prontos para transportar energia eólica, que a energia hidrelétrica seria suficiente, que a energia eólica alternativa estaria funcionando e que as termoelétricas poderiam ficar quietinhas onde elas estavam. Elas não precisariam produzir energia cara na base de carvão, ou de gás, ou de óleo diesel, ou de BPF. Elas ficariam quietinhas porque a Presidente estava anunciando um abaixamento de 20% na tarifa da energia e, portanto, o brasileiro tinha o direito de entender que ela, a ex-ministra, sabia o que estava dizendo. Até porque estava assumindo uma responsabilidade pesada, porque era a gestora da área, era a principal executiva do poder público brasileiro. Devia saber o que estava falando. Lamentavelmente, a realidade de agora é o desastre anunciado. No meu estado, nós temos inúmeros parques eólicos prontos, os cataventos girando, e os leões, por mau planejamento do poder estatal, é a CHESF que não executa, os leões não estão prontos e a energia elétrica produzida e jogada no ar. Enquanto isso, do lado do meu estado, a termoelétrica, a termoassu, girando direto, consumindo combustível, seguramente importado, ou carvão, ou gás, ou óleo diesel, ou BPF, para produzir energia elétrica cara. Que produziu o quê? Aí é onde entra a minha preocupação. Como nós estamos, e agora o nível dos reservatórios da energia hidrelétrica está perigosamente baixo, e as termoelétricas, essas é que têm que rodar, porque a energia eólica não funcionou, as hidrelétricas não estão funcionando naquilo que o brasileiro tinha o direito de imaginar, então a compensação tem que vir das termoelétricas, queimando combustível importado e produzindo energia no limite do quilowatt-hora, limite superior de R$ 822,00 por quilowatt-hora. Resultado, além de não ter rebaixamento de 20%, porque o aumento já voltou a acontecer, há uma conta de R$ 11,2 bilhões a ser paga. Essa conta já foi anunciada, é um empréstimo que o órgão coordenador das distribuidoras vai tomar para repassar para as distribuidoras, porque elas não aguentam, porque estão comprando energia elétrica caríssima das termoelétricas, e para vender ao consumidor pela tarifa comprimida prometida pela Presidente, se bem que já majorada, estão com um déficit que o governo vai compensar, através de um empréstimo que será pago com a tarifa do próximo ano, quando aí sim vai recrudecer a inflação para arrebentar. Ou seja, o anúncio da Presidente guardou uma inflação para ser deflagrada a partir de 2015. O número já está posto, R$ 11,2 bilhões. E agora? Não satisfeitos? As distribuidoras da energia elétrica que pediram a compensação, as distribuidoras, as concessionárias, a Coserno do meu Estado, a sua concessionária, que está pagando o pato do anúncio da Presidente e acumulando um déficit que vai ser compensado por um empréstimo, que quem vai pagar é V. Exª e eu e nós todos brasileiros, com a tarifa que vai vir em 2015, agora tem outra. As geradoras, não mais apenas as distribuidoras, a distribuidora compra a energia de quem produz e revende. Compra e revende. Como está revendendo por um preço maior do que o que está comprando, está querendo esse empréstimo, está precisando desse empréstimo para não quebrar. E o governo que prometeu uma coisa está conseguindo o empréstimo que vai cobrar do cidadão no próximo ano. Esse ano não, porque é ano de eleição, mas está aguardando para o próximo ano. E agora? Vêm as geradoras. Como o nível da água baixou, as geradoras hidrelétricas estão com o mesmo problema. E elas vão ter também, elas para suprir de energia elétrica o Brasil, vão ter que apelar para termoelétricas com energia mais cara. E já estão conversando com o governo sobre também o subsídio, sobre o empréstimo ou algum tipo de subsídio. Presidente Paim, senador Inácio Arruda, senador Figueiró, eu estou imaginando o tamanho da bomba que está por vir por uma questão de incúria administrativa guardada para 2015. 11,2 bilhões, isso já foi empréstimo anunciado. O próximo é das geradoras de energia elétrica. Nós estamos num processo de perda de controle administrativo. A Presidente da República, me dizem que vai amanhã inaugurar alguma coisa na transposição do São Francisco, lá no estado do Ceará. Queria, ah, como eu queria, principalmente há três meses atrás, quando as chuvas não vinham, não vinham, não vinham, e o estado de angústia se instalava no meu estado. Como eu gostaria que a transposição de São Francisco estivesse já executada, era para ter sido inaugurada a obra toda em 2010. Nada, coisa nenhuma, o que existe são os pedaços de canal, feitos aos pedaços. Por incúria administrativa, a razão da transposição não estar feita é que a obra foi licitada, foi posta em concorrência sem projeto. Como é que você faz concorrência de uma obra sem projeto? Faz quando quer vender politicamente e eleitoralmente uma obra, como foi feito. Resultado, como não tinha projeto, tanto atrasa como dispara no preço. Porque aquilo que imaginavam que fosse cortar solo é cortar rocha, e o preço multiplica, para não falar em outras cossitas mais. Eu digo isso tudo, presidente Paim, senador Figueiró, porque a minha preocupação é com o que eu estou ouvindo na rua. A inflação está de volta, lamentavelmente, principalmente nos alimentos. E a inflação, pelo que eu estou vendo, vai ser violentamente realimentada a partir de 2015 por um presente de grego que aguarda a população do Brasil e o próximo governo, seja quem for o presidente da República. Tudo por falta ou defeito de gestão do atual governo em que o Brasil tanto confiou. Eu digo, eu trago essas palavras de advertência, de preocupação, porque o brasileiro é gente de fé. O brasileiro está aguardando a Copa do Mundo como um alento, uma diversão. O brasileiro não merece aquilo que está ocorrendo. Governo feito na base de promessa, feita em promessa não cumprida. Um país que está perdendo oportunidades seguidas de se colocar bem no panorama internacional das nações. E um país que está perdendo as oportunidades todas por demagogia, por ausência de capacidade administrativa, por arrogância de governo. Arrogância de governo que, na minha opinião, tem data marcada para terminar. Queira Deus, tem a data marcada para terminar. Obrigado, senhor presidente.